Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovannon, especialista no mercado de cantos, escanteios, e venho aqui com vocês mais uma vez para a gente dar sequência àquele material de vídeos que vocês já acompanharam. Na verdade não é uma sequência, viu pessoal? Na verdade não é uma sequência, é um presente que eu quero dar para vocês aqui, é um material bônus, tá? Que eu resolvi gravar para vocês aqui, para falar um pouco mais e trazer somente sobre o mercado de handicap de cantos. Muitas pessoas me perguntam, vem conversar comigo, me pedem, cara, como é que tu faz para analisar o mercado de handicap de cantos? Eu também quero aprender, eu também quero fazer, porque eu vejo que tu tem bons resultados, enfim, e aí eu falo isso porque eu tenho um blogavete que demonstra isso, vocês podem acessá-la e ver. Então, eu quero saber um pouco mais como funciona, como é que você faz? E eu nunca, é claro, a pessoa pede, eu converso com ela, acho que você vai com uma ideia e tal, mas eu nunca, assim, nunca comentei para mais pessoas, nunca abri, digamos assim, as informações sobre esse mercado de handicap de cantos e agora, nesse material bônus aqui, eu quero trazer um pouco mais, uma pincelada, assim, digamos, de como é que eu trabalho nesse mercado de handicap de cantos pré-game, para que vocês tenham uma noção, uma ideia de como é que eu faço, algumas informações sobre isso. Claro que não vou trazer, digamos, o beabá, de como se faz do início ao fim, porque não vai dar tempo nesse vídeo, a ideia é um bônus mesmo para vocês, para vocês terem uma noção de como é que se faz. Se vocês gostarem do material e quiserem que ele seja mais aprofundado, de verdade, com prática, mostrando todas as etapas que eu uso, tudo que eu faço, até chegar do início ao fim, até chegar ao resultado da análise, faz a aposta ou não faz a aposta, a gente também pode produzir esse material aí, vocês comentem aí no vídeo se vocês querem isso mais aprofundado e a gente vai desenvolver para vocês sim, se assim for da vontade de vocês. Então, nesse material, é um bônus que eu quero falar, então, sobre handicap de cantos pré-game. Vai dar para vocês terem bastante noção de como é que é feito, de como é que eu trabalho, de como é que eu analiso, então, certamente vocês vão poder tirar muita informação daqui. Muito bem, pessoal, como é que faz a precificação, a análise, enfim, do mercado de handicap de cantos pré-game para ver se eu faço ou não uma aposta. O que que se deve levar em consideração? São três pilares que eu trabalho, são três pilares basicamente que eu trabalho. Quais são eles? Vou citar cada um deles aqui e comentar um pouco sobre, beleza? Quais são os três pilares? Dados estatísticos, o primeiro deles, tá? Dados estatísticos. É muito importante que você tenha dados estatísticos das equipes. O que eu quero dizer com isso? Busquem lá se a equipe faz muitos, é uma equipe que faz muitos escanteios ou é uma equipe que sofre mais escanteios. Ela faz mais cantos do que sofre ou é o contrário? Ah, ela faz mais escanteios quando joga em casa ou quando joga fora de casa? Análise geral dela, como que ela é, como que é a produção dela de cantos? É boa, é média, é alta, como que é? Como que ela se comporta jogando em casa ou jogando fora? Ela tende a produzir mais escanteios quando tá em casa ou quando tá fora jogando, né? Então, essas informações são dados estatísticos, são dados, informações que vocês conseguem nos sites, por exemplo, que eu citei pra vocês aqui nos módulos desse mini-entrenamento, vamos dizer assim, né? Então, ali vocês conseguem todas essas informações. São muito importantes essas informações pra que a gente possa fazer a análise da partida e ver se tem valor ou não apostar no mercado de handicap de cantos, tá bem? Então, dados estatísticos. O segundo pilar que eu levo em consideração é momento da equipe versus momento do campeonato. O que eu quero dizer? Ah, Tiago, o que é essa coisa de momento da equipe com momento do campeonato? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar colocar um exemplo prático aqui pra vocês. Imagina uma situação de uma equipe, não vou citar aqui, enfim, nomes, mas imagine aí a equipe que vocês quiserem, num campeonato de pontos corridos, é uma equipe considerada favorita por peso da camisa, por time, por conquistas que já teve, mas é uma equipe que não está bem na competição. Ela é, digamos, a favorita por peso de camisa, por histórico, como eu já comentei, mas ela não está bem na competição. E essa competição está indo para o final. Para o final. É um exemplo aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, o que a gente espera dessa equipe? Como ela não está bem, ela está numa posição que ela não deveria estar na tabela, deveria estar muito melhor, mas ela não está bem, está mais embaixo. O que a gente espera da equipe? Até por pressão de torcida, pressão de diretoria, enfim. A gente espera que ela, os torcedores, os adeptos, enfim, a diretoria, espera que ela volte a vencer os seus jogos, volte a subir o seu patamar. Mas ela não vive um bom momento. Então, o que vai acontecer em campo? A equipe essa em questão vai pressionar sempre muito o seu adversário, mas como ela não está num bom momento, ela vai ter dificuldades para fazer gol. Quanto mais tempo ela demora para fazer o gol e ela é a favorita, mais escanteios ela tende a fazer. E quando a gente correlaciona com o momento do campeonato, por exemplo, o campeonato saindo para o final, ou seja, ela tem poucas rodadas para conseguir sair da situação que ela está, ou chegar onde ela quer chegar, mais pressionada ela vai ficar, mas também mais escanteios ela vai acabar produzindo, porque vai atacar e vai pressionar muito mais o seu adversário para buscar o gol que ela tem dificuldade de fazer. E aí, os escanteios vão surgir. Então, essa correlação, juntando com dados estatísticos, que é o primeiro pilar, são importantes para você fazer a sua análise. Então, dados estatísticos, primeiro pilar, segundo pilar, momento da equipe, momento do campeonato. E o terceiro pilar, também muito importante para a gente fechar, questão de como é que é que precisa ficar o handicap de canses, é a must win, ou seja, a necessidade de vitória desta equipe, ou das equipes em questão, que vão se enfrentar. Necessidade de vitória, porque aí eu tenho tudo. Eu tenho os dados estatísticos, eu tenho momento da equipe com o momento do campeonato, que eu vou avaliar, e eu tenho a necessidade de vitória. Ou seja, de fato, essa equipe precisa vencer este jogo, ou não tanto, né, pela situação dela, pela situação dela. Neste confronto, daí, desta equipe A com esta equipe B, a equipe B, que é a visitante, tem a probabilidade de vencer a equipe A, é uma probabilidade maior de vencer a equipe A, ou melhor, a necessidade de vitória da equipe B, talvez não é maior, mesmo sendo underdog, não é maior do que a necessidade de vitória da equipe A, Então, esses fatores, juntando tudo isso com a necessidade, essa necessidade de vitória, juntando com o momento da equipe, com o momento do campeonato e os dados estatísticos, aí você junta tudo isso e você consegue fazer uma precificação muito boa e fazer, colocar em prática, né, esses dados todos juntos, para ver se você faz ou não, se a bete, você faz ou não a bete, você faz ou não essa entrada no mercado de handicap de cantos. E o que você, para fechar aqui, o que você avalia, junta tudo isso, você vai encontrar a linha, talvez, que você queira pegar, e você leva para o mercado para ver qual a linha que o mercado está te oferecendo. Ah, o handicap de cantos, menos um para o time favorito. Geralmente, o mercado faz isso, oferece o handicap de cantos negativo para o time que é favorito para vencer as partidas. Um grande cuidado aqui. Será que todo time que é favorito para vencer as partidas, também vai vencer, ou seja, vai fazer mais escanteios por ele ser favorito? Não sei. Muitas vezes não, porque se ele é favorito para vencer a partida. E aí, lembrando, momento da equipe, momento do campeonato, ele está no momento bom, é um favorito para vencer a partida. Está no momento bom e o campeonato está no seu desenrolado, metade do campeonato, meio, enfim, no final. Mas é uma equipe favorita que está bem, a tendência é que ela faça gols, não em cantos. Então o valor pode estar do outro lado. Não estou dizendo que está sempre, mas pode estar do outro lado. Aí depende dos fatores todos que eu falei anteriormente. E aí você leva tudo isso para o mercado e vê o que o mercado está te oferecendo e você avalia se é bete ou não bete. Se você faz ou não, aposta com essas informações todas que você juntou e com a linha que está no momento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo um pouco mais aqui da questão do handicap de cantos. Talvez se ficou um pouco vago, faltam mais informações, falta mostrar de fato na prática como fazer. Claro, porque a ideia do vídeo era só mesmo mostrar e um bônus, mostrar para vocês pelo menos, para que vocês tenham uma ideia de como é que é aqui e quais os fatores, os pilares que vocês devem levar em consideração para fazer uma entrada no mercado de handicap de cantos. Aqui eu passei para vocês esses pilares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro. e gostou, curte, compartilha com os amigos aí para disseminar o canal cada vez mais e também, claro, comenta para a gente saber se você gostou do material, quer que seja mais aprofundado, a gente pode talvez produzir um novo material sobre isso. Beleza, pessoal? Tamo junto, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.